Estamos de volta com mais uma atividade na nossa chácara, então seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Família DM. Eu estou com algumas lâmpadas, alguns fios, vamos fazer a instalação de alguns pontos de luz. A gente está vindo aqui durante o dia e agora vamos começar a passar as noites por aqui. Beleza? Então bora lá. Estou com alguns soquetes, algumas lâmpadas, fio preto para o fase, fio azul para o neutro e fio verde para os retornos. Olha, vai ser colocada uma lâmpada aqui na frente, uma aqui mais perto da frente da porta, uma aqui para o lado de dentro, aqui pelo meio e uma depois dessa divisória. Essa divisória aqui é para o nosso banheiro. Então vai ser colocado uma aqui. Esse banheiro vai ser fechado, essa parte de cima aqui contornando, para a noite quando acender a luz do banheiro não estar clareando aqui fora. Mas vou fazer essa parte elétrica agora para ficar bem... Pessoal, se você tem uma instalação para fazer na sua casa, algo mais avançado, que você mesmo queira fazer, procura um vídeo mais avançado, direcionado à elétrica mesmo, com um profissional na área. Mas se você quer só instalar uma lâmpada, é muito simples. Então você tem lá na rede, a rede principal, a rede mestre, você tem o positivo, que é o neutro, e você tem o negativo. Já está lá feito. E aí você vai fazer a instalação de mais uma lâmpada. Então você vai ter o soquete, o interruptor. Então vamos começar pelo positivo, pelo fase. Então você vai vir, fase, com a rede desligada, você vai pôr um fio nele, vamos usar o preto como fase, vamos levar lá para o interruptor. Do interruptor, ele vai para a lâmpada, que nós vamos usar o verde como retorno, o retorno da lâmpada. Ele vai lá no soquete. E do soquete, né, da lâmpada, para o negativo, para o neutro. Tá, isso é seguindo a norma, né, porque a gente precisa interromper o fase, o positivo. Então a gente interrompe aqui para ligar e desligar a lâmpada. E o neutro, o negativo, vai direto para a rede. Se a gente inverter, interromper o negativo, o soquete vai ficar sempre energizado pelo positivo. Então corre um sério risco de quando você for trocar a lâmpada, fazer uma manutenção, você levar choque. Então por isso a gente interrompe o positivo, o fase. Tem algumas lâmpadas, essas lâmpadas de LED, se você inverter, interromper o neutro e deixar o fase direto, essa lâmpada ela fica piscando, fica meio acesa. Tá, se na sua casa tem uma lâmpada que ela fica meio acesa, provavelmente é porque o neutro está interrompido e o fase está direto. É só inverter os fios que vai resolver esse problema. Agora nós vamos fazer isso lá na prática, lá no barraquinho, lá no rancho. Ó, como a gente ainda não tem energia elétrica aqui na chácara, a gente vai estar usando energia alternativa. Então a fonte, ela vai ficar nessa posição. Então a gente vai partir toda a instalação desse ponto. Eu vou começar pelo neutro, pelo negativo. Eu vou ter uma lâmpada lá fora, lembra? Então eu vou levar o neutro até lá, partindo aqui do banheiro. Então eu vou esticar ele de fora a fora. O fase, né, que no meu caso é o positivo, eu não preciso levar até aquele lá de fora. Porque lá vai ser o retorno da lâmpada. Eu vou colocar o interruptor aqui e eu vou levar até lá o retorno. Então eu não preciso levar o positivo até lá. O positivo vem só até aqui. Então eu vou esticar isso pra depois a gente dar sequência. E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Pessoal, onde eu precisava do positivo, já estiquei junto com o negativo, tá? O positivo, ele vem aqui, onde vai ter os interruptores, né? Que vai ligar lá de fora e a parte de dentro. E vai lá pro banheiro. E o negativo também. O negativo vai até onde vai a lâmpada. A lâmpada é ligada direto nele, né? E lá fora. O azulzinho lá. O negativo. Chique. E aqui, no pezinho do positivo, eu vou fazer um jumper, né? Dar um pique e descer pra fonte de alimentação. Onde vai ser a fonte da nossa energia. Agora eu vou colocar os retornos e os interruptores. Agora eu vou fazer a ligação do positivo no interruptor, tá? E ele é sempre feita a ligação nesse do meio, tá? No parafusinho do meio. Você solta. Solta o parafuso. Aí vai abrir uma aberturinha lá. É só encaixar dentro e dar o aperto. Prontinho. Agora eu vou colocar o retorno, o fio verde. E vou levar ele até lá no final. Que ele vai acender as duas lâmpadas lá de fora. Só a parte de fora aqui tá finalizada. As duas instaladas. Essa daqui eu deixei ela meio de lado assim. Aqui eu tenho a possibilidade de jogar pra fora, pra dentro, na hora que eu precisar. Só que agora tá ficando de tardezinha. Tá começando a escurecer. Eu vou dar uma acelerada. E assim que eu terminar, eu volto. Eu vou dar uma acelerada. Pessoal, serviço concluído. Fiz um suportezinho aí pra colocar a bateria, tá? Bateria automotiva. As lâmpadas que eu tô usando, ó. São lâmpadas de 12 volts. Tá? Elas têm a aparência da lâmpada convencional de casa. Ela é igualzinha a essas lâmpadas de LED. Mas ela é 12 volts. Não é 12 watts, tá? Wattes é a potência. 12 volts. Você chega na loja e fala aqui pra colocar a bateria do carro. E já vão saber. Ficou de bola. Agora já temos luz. Já dá pra fazer umas coisas aqui e já ficar aqui à noite. Aí, pessoal. Lâmpada acesa. Show de bola, hein? Pessoal, então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. Deixa um like. Deixa um comentário. Beleza? Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.